Música Quando nós assumimos em janeiro, em fevereiro de 87, o problema era esse, o que vamos fazer. Não havia condições de se cumprir aquilo que o Tancredo tinha pensado fazer, que é o governo mandar um projeto. A Constituinte teve que começar ela mesma sem projeto. E aí ocorreu o seguinte, nós dividimos na época em oito comissões, cada comissão composta de três subcomissões com 21 membros, 63 membros na comissão, e começou-se de baixo para cima. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a colocar a coisa lá dentro. Quando termina o primeiro turno, se verifica que faltou muita coisa. Entra o segundo turno. No segundo turno, a rigor, no rigorismo técnico, o segundo turno o chefe só podia votar de novo aquilo que já tinha sido votado. E aquilo que tinha sido votado e que não conseguisse maioria absoluta, saía do texto. Mas aí a gente percebeu que tinha problemas. E aí começou-se a introduzir textos no segundo turno. Nesse primeiro momento, no segundo turno. Terminou o segundo turno, aprovada a matéria do segundo turno, foi para a comissão de redação. No momento da comissão de redação, se identificou também uma série de problemas. Falta desse assunto, esse dispositivo, que era o dispositivo que tratava da independência e harmonia dos poderes, não tinha. E não tinha por quê. Porque nós tínhamos discutido o sistema parlamentar lá no início. Quando foi aprovada a emenda presidencialista, não colocaram esse texto. Quando chegou lá adiante na comissão de redação, se percebeu que não tinha o texto. Então, se entendeu que era necessário. Um colega lá na época, um constitucionalista que participava da Assembleia, ofereceu a solução, deu aquela redação. Houve uma reunião da comissão de redação. Todos foram unânime à concordância da necessidade da existência desse texto. E aprovamos na comissão de redação. Aprovamos também na comissão de redação, por unanimidade, e a técnica que se ajustou era só poderia se fazer alteração na comissão de redação, se, somente se, a unanimidade de todos os membros concordasse. E aí houve a introdução disso. Houve a introdução também de um artigo sobre a autonomia das universidades. Aí, terminado o trabalho da comissão de redação, surgiu o problema de que a comissão de redação tinha introduzido o texto que não tinha sido votado no plenário. Aí, o doutor Ulisses, o que que fez? O doutor Ulisses, no final, quando foi votar o texto final, ele decidiu, então, fazer uma votação não simbólica, fazer uma votação com maioria absoluta e nominal, para ratificar tudo que aconteceu na comissão de redação e na comissão e no segundo turno. A constituinte da época era soberana. Tudo que ela decidisse, ela podia decidir da forma que me entendesse. O texto de 1988 é o texto da comissão de redação, que foi aprovado por maioria absoluta. O grande personagem que assegurou que o processo começasse e terminasse foi o doutor Ulisses. Foi exatamente a presidência e a capacidade política de comando, a respeitabilidade que o doutor Ulisses tinha, a sua capacidade de diálogo e de integração das pessoas e do diálogo não odioso. Nós devemos, realmente, no meu ponto de vista, que a Constituição conseguiu ser realizada por obra do doutor Ulisses. Esses 25 anos da Constituição, nós tivemos uma crise política séria, que foi a questão do impeachment do presidente Collor. E tudo correu absolutamente normal. Ou seja, as instituições não ficaram abaladas quando cai, foi derrubado um presidente da República pelo sistema de impeachment. Nós temos 74 emendas constitucionais normais, comuns, e temos 6 emendas constitucionais de revisão. Portanto, temos 80 emendas constitucionais. E todas essas emendas constitucionais foram exatamente ajustando a Constituição, principalmente na área econômica. Ela tem espaço e condições de atualização. Isso faz parte do jogo democrático. O processo político e o processo constituinte vai se realizando ao longo do tempo. E aí